Você já ouviu falar do Batman brasileiro? Cristiano Zanetta Matos, que é empresário e professor de educação física, também se dedica ao próximo nas horas de folga. No dia 17 de abril, o Homem-Morcego vai estar em Rio do Sul. Mas olha, ele não virá para combater o crime, e sim para distribuir esperança para guerreiros que lutam contra o câncer, através de uma palestra motivacional. O lançamento oficial do evento foi realizado ontem à tarde no Hospital Regional e contou com a presença de representantes da Via Crede Alto Vale, que aprovaram a ideia do setor de Oncologia e repassaram um cheque no valor de R$ 7.500,00, firmando a parceria com a FUSAVE, Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí. A cooperativa quer também contribuir com a sociedade de maneira geral, com a comunidade de maneira geral. Então, sempre que ela tem a oportunidade de contribuir com essas instituições que precisam tanto das nossas ajudas, ela então faz. A gente acha que esse movimento faz todo sentido, a partir de uma ação interna, envolvendo todos os colaboradores, estimulando todos os colaboradores a atingirem alguns desafios. Nós conseguimos esse recurso para então fazer uma doação aqui para o Centro Oncológico do Hospital Regional. O nosso hospital hoje, ele realmente trabalha aqui sem fio lucrativo, né? Porque é um hospital que atende 77% do SUS, e nós aqui na administração, com o nosso faturamento que a gente tem no mês, a gente não cobre a despesa. Então, temos que correr atrás dessa ajuda da comunidade, do governo, né? dos nossos políticos, porque nós temos que trazer uma verba a mais para conseguirmos fechar as contas. Qualquer coisa que venha aqui é de bom agrado, estamos aqui para agradecer, né, realmente a todos aqueles que têm essa ideia boa de ajudar o Hospital Regional. A coordenadora da Unidade de Oncologia conta que a ideia em trazer o Batman brasileiro aqui para a capital do Alto Vale era um desejo antigo, mas que não era possível devido a questões financeiras. Trazer o Batman do Brasil para uma palestra aqui na nossa região já vem, assim, uma ideia desde outubro de 2019, só que era inviável, assim, porque o valor da palestra dele é alto, hoje já está em 20 mil, na época era 15 mil, então a gente engavetou essa nossa ideia. Aí, veio, então, a Via Crede com uma proposta de que queria fazer uma ação voltada para a Unidade de Oncologia, para o Hospital Regional, mas para a Unidade de Oncologia. A gente pensou, então, naquela nossa antiga ideia lá de trazer o Batman. Aí, deu certo, assim, a gente entrou em contato com ele, e ele aceitou vir por esse valor também de 7 mil, a outra parte também é a ação social dele. E a gente está muito feliz com a parceria da Via Crede. É importante que a comunidade inteira enxergue esse gesto da Via Crede como um gesto que pode ser repetido por mais entidades, por mais empresas, pelo próprio comércio, né? Haja vista que o Hospital Regional Alto Vale é da comunidade. Então, é muito importante que todos que tenham alguma ideia e que possam nos auxiliar, venham para cá, porque nós estamos aqui de portas abertas, esperando a todos. A palestra Realizando Sonhos, que deve durar em torno de duas horas, tem como proposta levar ao público uma nova forma de olhar para si mesmo e superar seus próprios bloqueios pessoais e até emocionais. Neste encontro, os participantes terão a oportunidade de conhecer a história e o trabalho do Batman brasileiro. Ele transmite uma mensagem de fé, de coragem, de motivação para esses pacientes. É uma palestra aberta à comunidade em geral. A gente convida todos para participar, podem trazer seus filhos, né? Então, ele já vem com uma armadura de 40 quilos, as crianças vão adorar e a mensagem é maravilhosa. A entrada é acessível. A hora que estiver na rua já, né, para ser vendida as entradas, é um quilo de alimento. Então, todo mundo tem condições de realmente participar dessa palestra. O número de pessoas lá é limitado, é 800 pessoas. Então, corra quando sair a venda dos bilhetes para conseguir a sua vaga, porque não vão se arrepender.